Chegou a hora da decisão da Libertadores. Quem é o melhor da América do Sul? No primeiro jogo o Cruzeiro arrancou um empate em Lima. E agora, quem vai decidir o título mundial em Tóquio? A equipe da Globo mostra a partir de agora a luta do Cruzeiro pelo bicampeonato sul-americano. Vai começar a decisão da Libertadores, Cruzeiro e Sporting Cristal. A equipe da Globo mostra a partir do Cruzeiro pelo bicampeonato sul-americano. Vem aqui na linda cidade de Belo Horizonte, neste Mineirão lotado. E nós vamos acompanhar daqui a pouco em todas as suas emoções. Mais uma grande decisão do futebol brasileiro. Veja a festa, a queima de fogos, o Mineirão com 90 mil pessoas. O Cruzeiro é o Brasil atrás de mais um título da Libertadores. Daqui a pouquinho, Cruzeiro e Sporting Cristal do Peru decidem o título da Libertadores em 97. E nós vamos acompanhar tudo isso em todas as suas emoções. Linda, maravilhosa, bonita festa da torcida do Cruzeiro recebendo o seu time. Sonhando com a vitória, sonhando com a conquista. 21 anos depois, em 76 o Cruzeiro foi campeão. Quem sabe hoje comemora de novo o título da Libertadores. Quem tem Globo tem tudo. A lá direita o Vitor 2, no meio da área Gelson 16 e Gotardo, capitão 22. Pela esquerda, Manato Meaduzia. No meio campo, Fabinho 5, Ricardinho 8. Donizete número 15, Nivelton número 20. O número 10 é Palinha e o 23 é Marcelo. O técnico Paulo Altuori. A equipe do Sporting Cristal, que chega a sua primeira decisão de Libertadores. Sonha com a vitória e será grande sempre vencer fora de casa. Valério, o goleiro 1. Número 4, Soto. Número 19, Marengo. Número 2, Astrediano. Número 15, Torres. Meaduzia, Garay. Número 7, Solano. 16, Rivera. Número 20, Amoaco. Número 11, Juninho. E número 18, Bonete. Este, portanto, o time peruano do Sporting Cristal. E vamos à execução dos hinos nacionais de Peru e Brasil. E vamos à execução dos hinos nacionais de Peru. E vamos à execução dos hinos nacionais de Peru. E vamos à execução dos hinos nacionais de Peru. Amém. Aí, portanto, a execução do hino nacional peruano, a seguir o hino nacional brasileiro. Amém. Amém. O ambiente está absolutamente preparado, o palco preparado, todos esperando uma grande exibição do Cruzeiro. E que o Cruzeiro possa chegar à vitória, depois de ter conquistado um excepcional resultado, 0x0, na partida de ida, em Lima, no Peru. Uma vitória simples, dá o título da Libertadores ao Cruzeiro. Classifica o Cruzeiro para a decisão do Mundial Interclubes. O Cruzeiro que já foi campeão da Libertadores em 1976. Não há lugar para mais ninguém. Absolutamente azul o Mineirão nesta noite de quarta-feira aqui em Belo Horizonte. Fantástica a presença da torcida do Cruzeiro. Aliás, Minas Gerais sempre dá uma aula com suas torcidas, com o Cruzeiro e com o Atlético. Tem dias de grandes jogos, sempre com o público nas decisões, nas participações do Atlético e do Cruzeiro. O Cruzeiro principalmente com seus títulos de Supercopa em 91, 92 e agora nesta decisão de Libertadores da América. Vamos lá, vamos lá. Com o Guilherme Lundes acompanhando o time do Cruzeiro. Ao lado do técnico Paulo Autori, que daqui a pouco vai se despedir do Cruzeiro, mas pensando acima de tudo em conquistar o título, não é, Paulo? Esperando despedir a Taça Libertadores, já que é o último jogo, é consequente disputa do título. Com grande atuação e uma vitória para brindar essa extraordinária torcida. Se o time vai ser ofensivo desde o início, Paulo? O Cruzeiro tem a obrigação de ter a iniciativa do jogo e não vai abdicar dessa responsabilidade. Aí o Paulo Autori, um grande técnico, realmente prestes a conquistar o título importante em sua carreira. Já mostramos a vocês os dois times e agora é hora de falarmos da arbitragem. E a arbitragem é sempre um assunto para Arnaldo César Coelho. A pita decisão, Javier Castrilli, árbitro da FIFA argentino, Luiz Oliveto e Gerardo Bertone, também da Argentina, serão seus assistentes. O Castrilli é sem dúvida o melhor juiz argentino, um dos melhores da América do Sul. Apoio no domingo passado a decisão entre River e Vélez. Agora é um juiz polêmico, exagera no número de cartões amarelos. Às vezes gosta de aparecer. Vamos aguardar, vamos ver se ele nos traga o espetáculo hoje, Galvão. É sempre muito importante a participação do juiz numa decisão de Libertadores, porque é um jogo que acima das condições normais de uma decisão, tem sempre muito de rivalidade, alguma violência. É sempre um jogo complicado, é um jogo especial, o jogo de Libertadores da América. Malter Casagrande, o que você, com a sua experiência, espera desta decisão? Cruzeiro e Sporting Cristal. É verdade, Galvão. É uma boa festa bonita, uma partida importante. São nesses momentos que nós fazemos uma viagem até o passado, né? Voltando ao presente, é uma partida importante para o Cruzeiro, onde, teoricamente, ele tem duas vantagens. Que é o resultado do empate na primeira partida, e jogar em casa essa segunda com toda essa torcida apoiando. Só que tem que ficar atento, porque esse resultado, essa situação não é nova para o Sporting Cristal. Ele empatou 0x0 com o Vélez em casa, e depois eliminou em Buenos Aires, ganhou de 1x0. Então o Cruzeiro tem que ter total atenção nessa partida para conseguir o título. Se você fosse o técnico do Cruzeiro, mandava o time sair para cima logo de cara, Casagrande, ou ia administrar um pouquinho o começo do jogo? Não, não. Eu ia diminuir o espaço da equipe do Sporting Cristal, ia apertar a saída de bola, ia forçar o erro do adversário, ia forçar o nervosismo, porque quanto mais o Cruzeiro atacar, mais apoio vai ter da torcida, e isso aí vai deixar o time adversário nervoso. Então essa situação é favorável ao Cruzeiro, apertando desde o início. Se fosse eu, eu apertaria desde o início para complicar ainda mais a situação do último adversário. Já já todas as emoções de Cruzeiro e Sporting Cristal, valendo mais um título da Libertadores. O futebol brasileiro, que já foi campeão da Libertadores em 62 e em 63, com o Santos, o grande Santos de Pelé, com o próprio Cruzeiro em 76, e que time tinha o Cruzeiro em 76? Tinha Raul Plasma, tinha Melinho, tinha Palinha, tinha Jairzinho, tinha Joãozinho, só fera. Um grande time, Roberto Batata. É bom se lembrar, o Casagrânio lembrou bem, Roberto Batata. Um grande time, realmente, o do Cruzeiro em 76. O Flamengo, depois de Zico, campeão em 81. O Grêmio, campeão em 83 e em 95. E o São Paulo, de Itame Santana, campeão em 92 e em 93. Duas partidas movimentam hoje o Campeonato Brasileiro. Em Criciúma estão jogando Criciúma e Botafogo. E no Beira Rio, também um grande jogo, o Internacional e Palmeiras. O Internacional é o último invicto de todos os 26 clubes que disputam o Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras é um dos três líderes. E se o Inter vencer o Palmeiras hoje, além de continuar em vítoria, vai a liderança isolada, um ponto à frente, de Portuguesa, de Palmeiras e de Paraná Clube. A Globo está acompanhando este jogo. O Oliveira Andrade está lá e, à medida que os gols forem saindo, você vai acompanhando o decorrer desta grande decisão entre o Cruzeiro e Sporting Cristal. É o Javier Castrilha. O jogo marcado para as últimas horas e 40 minutos. Já vamos com o 21 e 50. E o Javier Castrilha, Arnaldo, pelo que eu estou sentindo aqui, ele disse que não quer ninguém no campo se ele não comece o jogo. A primeira providência dele foi pedir ao Díder que trocasse a camisa, porque a camisa do Díder era meio avermelhada, parecida com a dele. Não sei por que ele mandou trocar. E agora, corretamente, está pedindo para que seja limpo todo o campo, que não haja pessoas estranhas. Os delegados da Confederação Sul-Americana de Futebol estão percorrendo todo o gramado, ao redor do gramado, para tirar todas as pessoas que não têm nada de expectar. Enfim, ele está tomando uma série de providências para não ter nada de um problema extra-canto que atrapalhe essa grande decisão. Agora parece que já vem o sinal por parte dos delegados da Sul-Americana para o Javier Castrilha, que está tudo ok. Você está vendo aí o goleiro Balério, da equipe do Sporting Cristal. E aí, esse que estava com as mãos às costas é o delegado principal do jogo da Confederação Sul-Americana, o Alvarito. E ele está ali, ainda, checando, junto, a posição de escanteio no gol a ser defendido pelo Guida. É Libertadores e Libertadores é sempre assim. Libertadores é complicada. Se bem que o Mineirão é um estado que, apesar de ter toda a torcida do Cruzeiro, pelo menos 90 mil pessoas aí, linda a participação da torcida do Cruzeiro, é um estado neutro, porque o torcedor fica longe, existe o fosso, já fiz muita Libertadores em estádio, e o goleiro não pode ficar nem em cima da linha do gol, senão alguém o alcança pelas costas ali. Para bater o escanteio tem que bater rapidinho e sair correndo. Aí a coisa é mais complicada. Aqui no Mineirão não, fica tudo mais organizado. Mas a Confederação Sul-Americana tem a preocupação de acertar tudo. O Javier Castellini finalmente vai pro meio de campo, vai autorizar, vai mexer na bola o Cruzeiro e vai começar a decisão, mexe na bola o Cruzeiro.